O bom disso tudo é que o serviço é voltado tanto para pessoas físicas quanto jurídicas também. Mas quem vai explicar tudinho pra gente é a Tatiana Scioli, que ela é procuradora geral aqui do município. Tatiana, bom dia. Explica pra gente como é que a pessoa faz então pra agendar, fazer esse agendamento pra gratuidade, né? Ele vai até que dia, como é que funciona? Ela tem que procurar algum lugar ou ela pode fazer pela internet mesmo? Bom dia, bom dia a todos. Começou ontem o atendimento, o agendamento pra gratuidade, tá? Basta que o contribuinte que estiver em débito com a Prefeitura, entre no site da Prefeitura e procure fazer no banner lá, que tá bem sinalizado, o seu agendamento da gratuidade. Desde ontem já tá aberto. Esse agendamento vai até o dia 7 de novembro. E aí, depois que ela faz esse agendamento, começa o atendimento. No atendimento ela tem que levar os documentos específicos. E como que vai ser essa análise, se ela tem direito ou não a fazer, né? A ter essa gratuidade? O atendimento da gratuidade já começa segunda-feira, dia 31, no sétimo SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Fórum Cível, na Avenida Olinda, tá? E esse atendimento, ele acontecerá até a Semana Nacional da Conciliação, que se inicia de 7 de novembro até 11 de novembro. E é importante a gente lembrar que não é só pra quem tá procurando saber se tem a gratuidade. Dá pra conciliar também. Se eu tenho uma dívida, não tenho direito à gratuidade, eu consigo negociar as minhas dívidas, é isso? Isso, exatamente. Todos os contribuintes com débitos na Prefeitura, independentemente deles obterem a gratuidade de taxas e custas processuais, eles podem estar recebendo atendimento pra negociação dos seus débitos. Agora é importante a gente lembrar também que não é porque conseguiu agendar pra gratuidade que tem direito, tem todo um processo e é o juiz que vai julgar, não é isso? Sim, a gratuidade será pra aqueles contribuintes que demonstrarem ou comprovarem a hipossuficiência financeira pra pagamento de taxas e custos processuais. Isso será analisado pelo juiz, deferido ou indeferido. Se deferido, ele negociará os débitos dele na forma gratuita de taxas e custos. Senão, ele pode continuar seguindo com a negociação dos débitos. Ou seja, é uma forma já, não sei, a pessoa tá em casa ouvindo isso e fala, não sei se eu tenho direito, mas é uma forma já dela começar, é um passinho. Então, vale a pena fazer esse agendamento pra gratuidade? Sim, sim. No próprio site já irá dizer quais os documentos que ele precisará apresentar pra ter direito à gratuidade. Muito obrigada, Tatiana. Então, Manuela, é só entrar no site da Prefeitura de Goiânia, faz o seu agendamento, mas fique atento aos documentos, porque como mesmo a Tatiana explicou, é o juiz que vai julgar se você tem direito ou não a essa gratuidade. Se não tiver, tá tudo bem, porque também tem como reconciliar, tem como negociar as suas dívidas, Manu. Então, vamos lá.